E aí manhocos de corrida, tudo beleza? Eu sou o Marcel Agari e hoje vou mostrar pra vocês as minhas primeiras impressões do Mizuno Wave Sky 6 Um tênis aí da categoria amortecimento Bem interessante aí pra você fazer suas rodagens, seus treinos longos, seus treinos mais de boinha Enfim, vou falar de tudo isso neste vídeo, assiste aí até o final Não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever E não esquece de participar do nosso grupo do Telegram que tá cheio de ofertas, cupons de desconto Já tem mais de 6 mil pessoas lá aproveitando Todo dia a gente dá uma garimpada na internet pra ver se tem cupons, se tem oferta, se tem desconto E toda vez que aparece a gente compartilha lá Então agora eu vou mostrar pra vocês primeiro todos os detalhes aí do Mizuno Wave Sky E depois conto as minhas primeiras impressões Este aqui é o Mizuno Wave Sky 6, número 40 no Brasil 8 e meio nos Estados Unidos Este aqui é um tênis que entra na categoria de amortecimento Ele tem pisada neutra 8 milímetros de drop O cabedal dele é feito um material chamado Smooth Trash Woven Que inclusive é o mesmo material da edição anterior Porém a Mizuno informou que colocou mais furinhos aqui Que é pra ajudar na respirabilidade O cadarço dele é um cadarço comum Ele tem aqui um, dois, seis furos Mais um furo extra A lingueta dele é presa aqui nas laterais E tem um pouquinho, mas bem pouquinho de enchimento com espuma A parte aqui do colar tem bastante espuma Porém segundo a Mizuno eles tiraram um pouquinho Até pra tentar deixar o tênis um pouco mais leve A palmilha é removível O contraforte dele, nossa, é bem duro Bem firme mesmo A entressola, ela tem uma combinação de dois materiais né Que a Mizuno utiliza, que é o Enerzy e o Enerzy Core Tem bastante amortecimento Aqui embaixo dá pra gente ver detalhe do Mizuno Enerzy E aqui a parte que até existe aqui pra mostrar que tem na parte interna Que deve ser o Enerzy Core Tem uma boa flexibilidade O solado bem borrachado aqui na parte do médio pé Aqui na parte das laterais do calcanhar Borracha, toda essa parte preta Uma borracha que eles chamam de X10 Esse aqui é o Mizuno Wave Sky 6 no número 40 Ele tá pesando 292 gramas O preço dele de lançamento é de R$ 1.099,99 R$ 1.100,00 O fegão médio sofre né Sofre com isso, mas costumam dizer que é um modelo que dura bastante né Então vamos falar sobre as minhas primeiras impressões com o Mizuno Wave Sky 6 Primeira coisa que eu falo é sempre do design né Isso é uma questão pessoal, mas gostei muito dessa cor preta Esse desenho preto com esse detalhe aqui meio amarelado, alaranjado Achei que ficou bem bonito Sempre falo sobre se ele me machucou, me pegou em algum lugar Não, é um tênis muito confortável Toda essa parte do colar quando você coloca no pé Você já vai sentir ele bem confortável Dá pra você fazer o ajuste legal ali pelo cadarço Fica tranquilo Eu pelo menos não tive nenhum problema nessa questão relacionada a conforto Ou me incomodar alguma parte Temos um detalhe muito importante Eu uso o número 39 90% dos meus tênis é no meu número 39 Que é o meu número casual também Por experiência de utilizar outros modelos da Mizuno Eu costumo pegar os Mizuno sempre um número maior Então esse aqui é o número 40 E sendo o número 40 ele ficou bem ajustadinho Não ficou largo no meu pé Se eu tivesse pego 39 Certamente meus dedos iam ficar bem apertados Então se atente a isso É o tipo de tênis aí que é melhor pras rodagens Uns treinos... Falar leve né, pra rodagem Às vezes você vai rodar 30km Não é leve né Mas é numa intensidade leve Por ele ser um tênis meio parrudão Aí não é um tênis muito legal ali pros seus treinos de velocidade Que você precisa de explosão Alguma coisa desse tipo Eu não sei dizer exatamente quanto tempo esse tênis vai durar Mas tem fama né Os Mizuno Wave Sky Os Mizunos no geral Possuem uma boa fama de durabilidade né De custo-benefício Às vezes não estão tão baratos Porém tem uma grande durabilidade Nesse solado aqui dá pra você ver que tem bastante borracha Tá nessa pouca rodagem que eu fiz Não teve nenhum desgaste Aqueles desgastes prematuros Que às vezes acontece né Já vi tênis que às vezes no primeiro treino Já aparece desgaste O solado dele tem uma boa tração Eu corri hoje Depois de uma madrugada chuvosa Então peguei vários trechos meio molhados Peguei até trecho de pedrinha assim De cascalho Eu não senti nenhuma questão de escorregar Alguma coisa desse tipo Tá longe de ser um tênis respirável Aquele que você sente o ventinho Porém não me esquentou Hoje não tá um dia frio Tá todo suado Tá calor E eu não senti ele esquentar Mesmo ele sendo tênis preto E eu correndo agora Pouco que eu corri embaixo do sol Tá dentro ali da normalidade Aceitável vamos dizer assim Sobre o amortecimento dele Esse aqui é um modelo Que ele tem bastante amortecimento Só que as pessoas acham que amortecimento É só amortecer E aí você pegar os modelos de tênis Que existem por aí Existem vários modelos de tênis Com amortecimentos diferentes Esse aqui é pra quem gosta De um amortecimento um pouco mais firme Ele chega a ter até uma batida Um pouco mais seca ali com o médio pé Você correr e bater assim com o médio pé Você sente ele um pouco mais seco Mais firme Então se você tá procurando Aquele amortecimento Hiper mega blaster macio Não é esse caso Ele é um amortecimento mais firme Mais estável inclusive Eu tenho preferência Por esse tipo de amortecimento O que me pegou nesse modelo Eu achei ele um pouco pesado Já tive que usar um número maior Normalmente do que eu costumo usar E achei que ele ficou um pouco pesado Outro detalhe Essa parte da lateral aqui do colar Ela é um pouquinho alta Quando você tá correndo num lugar totalmente plano Tranquilo Não tem problema nenhum Mas sabe quando você corre No cantinho da rua assim E a rua é meio desnivelada Quando você tá caindo pro lado de fora Aí essa parte acaba pegando Um pouquinho no ossinho ali do tornozelo Aconteceu isso no meu treino Que eu fiz com ele Fiquem atentos a isso também Então é isso aí Se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou responder aí pra você Assim que possível Se você pretende comprar esse modelo Compra pelo link Que a gente deixa aí na descrição do vídeo Vai dar uma força aí pra nós Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa Clica aí no valeu Deixa um caixinho aqui pra gente E se você já acompanha o nosso conteúdo Todos os nossos outros vídeos Você pode participar Clicando aí no botão Seja membro A partir de R$1,99 por mês Você se torna um sócio da firma E ajuda a gente aqui Na produção dos nossos conteúdos Já temos aí mais de 160 sócios da firma Agradeço ele sempre que tem oportunidade Porque essa ajuda é sempre muito bem-vinda Então muito obrigado a todos vocês Até o próximo vídeo Olha o gato me anda E aí